Olá gente linda, tudo bem com vocês? Como eu acabei de falar de todos os produtos um por um, vou falar rapidinho aqui quais foram os meus preferidos de todos os produtos que eu usei dessa linha nova, tanto Fios Mood quanto Ruby Skin, que é de skincare, né? Pra começar vamos falar das paletas, as paletas estão de parabéns, é uma mais linda que a outra, as cores bem pigmentadas, elas são pequenininhas, as sombras, o tamanho das sombras são pequenininhas também, a que eu mais gostei foi essa aqui, que é mais colorida, acho que é mais a minha cara, tem tons de verde, de laranja, rosados, roxo, gostei muito, 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 muito mesmo, é um dinheiro bem investido nessas paletas, principalmente pra quem gosta de cores coloridas. Outra é a esponjinha, tanto que ela tá até suja, que eu tô usando muito, muito ela, ela é muito boa, ela é porosinha, ela é super macia, aqui ela tá seca, quando ela tá molhada ela fica bem maior, ela é muito boa. O que me surpreendeu muito foi o pó banana, me surpreendeu mesmo, porque o outro da tampinha rosa eu não gostava. Esse aqui é muito bom, tanto que ele tá quase no finzinho já, porque eu uso muito ele, eu uso mesmo. Então é um pozinho barato, que não marca as linhas, não deixa um sensorial feio, não deixa um sensorial pesado, ele não acrescenta cor na pele da gente, na maquiagem, eu recomendo muito, 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 muito mesmo. E os que eu amei foi o sérum, tanto que o que dá pra ver, ó, como ele tá quase no fim. Esse aqui eu tô usando à noite, meu primeiro passo da skincare da noite é ele. Tem o hidratante, tem o detox, todos são muito bons, muito bons. Fora que eles têm a embalagem reciclável, eles não são testados em animais, eles são livros de parabéns, eles servem pra todos os tipos de pele. Então, tudo, tudo de bom. Outro que eu tô gostando muito é a bruma fixadora Amate. Tô gostando muito mesmo. Ela é muito boa, ela deixa a pele sequinha, ela segura bem a maquiagem. Então esses são os produtos que eu voltaria a comprar. Eu não voltaria a comprar o corretivo, eu achei que o corretivo realmente marcou muito as minhas linhas ainda. Eu vou dar mais uma segunda, uma terceira, uma quarta chance pra ele. Vou tentar testar mais e vou trazer pra vocês se eu gostei ou não, certo? E os pós com cor, tanto o maiorzinho, né, quanto o que é bem fininho, o pocket, né, ó, ele é um pouquinho mais fininho. Eu não gostei de nenhum dos dois. Esse aqui, ele oxidou na minha pele, ele escureceu com o tempo e esse aqui ele abre, ele fica muito feio. Eu não voltaria a comprar. O resto é mediano, sabe? Se não volto a comprar, tá? Você já usou algum desses itens dessa linha? Ah, e um outro que eu esqueci de falar pra vocês, que eu acho que eu nem postei, mas é esse aqui, esse esfoliante labial. Ele é muito, muito gostosinho. Ele deixa a pele bem hidratada, ele esfolia, ele tira aquelas pelezinhas que ficam na boca. Ele tem esse aqui, é o de morango. E ele depois, ele sente o gostinho de morango e depois esses grânulos que vêm, eles vão derretendo e vai ficando geladinho a boca. É muito gostoso. Esse aqui eu também recomendo muito a usar. Eu esqueço ele de usar ele um pouquinho, porque ele fica dentro da gaveta. Quando vê, passou, já passei batom, já passei algum outro balme e eu esqueço ele, mas ele é muito bom mesmo, certo? Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam desse tipo de vídeo, gostam desse tipo de dica, deixe seu like, deixe seu like, comenta, comenta se você quer algum outro produto e me segue, me segue nas redes sociais, Beleza Madura Hoje, tanto no Instagram, no Quai, no YouTube. Me segue, eu vou estar esperando vocês lá, certo? Um beijo, fiquem com Deus!